Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui algumas moedas que eu tenho, estou fazendo coleção, né? Essas tem umas moedas de reais que eu tenho aqui da Olimpíada de 2016, é alguma do Juscelino Kubitschek de Centenário, tem três aqui, dessa do Banco do Brasil, né? De 40 anos. E as outras são tudo da Olimpíadas de 2016. E tem depois dessas aqui, essas são as moedas de um real, de um real que eu tenho, né? E que estou fazendo coleção. E as outras, aí tem outras mais diferentes, por exemplo, essas de 50 centavos, por exemplo, ela é invertida, né? Essa cabeça para baixo aí, né? Vamos ver que essa aqui é uma normal, essa já não, a cabeça para baixo, como dizem, é o horizontal, né? Essa também é o horizontal, essa também é de um centavo aqui, aqui ó, também, a horizontal também, essa é normal, essa de um centavo ali, mas aqui é que eu tenho três aqui que são invertidas, 50 centavos de 10 e de um centavo. Depois eu tenho mais moedas aí, aproveitem fazer um vídeo aí, mostrando. Tem aí a base de umas 300 moedas antigas, né? Eu vou colocar aí no canal, mais tarde, outro dia, né? Vou colocar esses outros, outras moedas que eu tenho. Eu tenho bem antigas moedas aí. Tenho de reais de centavo de cruzeiro de 1945, 45, 44, 43, 43, 46. Aí depois tenho dos de cruzeiro de reais, de do plano daquele do... Já tive bastante. Vou colocar aí depois, mostrar para vocês. Aqui, eu já peguei aqui, eu vou mostrar alguma por cima, assim, né? Essas de 500 cruzeiro, tem aí de cinco, de 500 cruzeiro, né? Dez centavos. Esse tudo, tem bastante aí de moedas antigas. Cinco cruzados. E tem mais, tem outras mais antigas, dessas amarelas, assim, né? Bem antigas, né? De cruzeiro, tem mais aí também. Eu vou mostrar para vocês a outra hora aí, um outro vídeo, né? O que eu fazia aí, assim, hein? Gostou de ver se... Essas moedas aqui, se vocês têm aí. Ou, né? Se alguém queira comprar, uma moeda dessa também, eu vendo também. Né? Deixe aí nos comentários, se você também tem essas moedas, né? Que aqui eu só tenho para vender e para mim, para coleção, né? Não compro moeda, não. Comprar, não compro. Só vendo. Até mais, pessoal. Gostou aí? Deixe um joinha, escreva no canal aí, para ver os próximos vídeos aí, no canal. Até mais.